Começa nesta sexta-feira a segunda edição do Fly UI, Festival de Fantasias e Voo Livre em Governador Valadares. O evento vai ser realizado na área da antiga Feira da Paz e também lá no Pico da Bituruna. Miguel Brás está com o organizador do evento e conta detalhes pra gente. Essa iniciativa é top de linha, Miguel. Pois é, Nico, notícia boa. O evento começa hoje, é a segunda edição do Fly UI. A gente vai conversar com o organizador do evento, Adriano Juliano. Adriano, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Fala um pouquinho pra gente sobre este evento, qual a proposta. Perfeito, muito obrigado. Muito obrigado por recepcionar a gente aqui. O Fly UI é um evento que é um campeonato amador que fecha o calendário de eventos esportivos de Voo Livre dentro de Governador Valadares. E o maior intuito desse campeonato é aproximar a população ao esporte que tão é a característica de Governador Valadares. Trazendo pilotos não só da cidade, mas de várias regiões pra se hospedarem e movimentar também o comércio local e a rede hoteleira. Serão quantos pilotos que vão participar dessa competição? Nós temos 85 pilotos inscritos. E quais serão as modalidades? Nós vamos estar com quatro modalidades. São elas pouso na mosca, permanência, distância e OLC. Haverá também, né, uma premiação. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Perfeito. Para os três primeiros, nós vamos ter uma premiação em dinheiro. E o primeiro de cada categoria também vai receber um troféu que vai ser coroado aí na área de eventos da Feira da Paz. O público que quiser participar, o que deve fazer? Bom, é muito simples. É só comparecer na Feira da Paz. A Feira da Paz começa hoje, nós vamos ter um evento lá com atrações de músicas regionais, pasta gastronômica. E é a partir de amanhã que começa realmente o campeonato. E podem somente ir lá e ir pra observar todos os pousos que vão acontecer na Feira da Paz. Amanhã a partir de que horas? Amanhã a partir das nove horas, mas a previsão dos pilotos começarem a chegar é a partir do meio-dia. Adriano, e caso comece a chover, o evento será adiado? Como será feito? É, hoje nós estamos com um clima um pouco nublado, mas a previsão amanhã é de sol. Se chover, realmente o evento vai ter que ser adiado. Mas a previsão até o momento é de sol e vai permanecer o evento. Muito bem, a gente agradece a sua participação aqui conosco. Tá aí, Nico, o convite para quem tiver em dúvida onde passar o fim de semana, o que fazer no fim de semana, o evento está à disposição para quem quiser participar. Volto com você. Legal, agradece aí o nosso entrevistado, olhar para cima e ver esse céu de Valadaça colorido. Eu amo o Voo Livre, eu tenho muitos amigos que voam. Emerson Dutra e a turma toda aí. Um beijo no coração da turma do Voo Livre. Viva o Voo Livre, Miguel! Viva o Balanço Geral! Obrigado, meu amigo!